Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vem, vem, vem. Aqui é o horizonte profundo. O que foi? Agora não, querido. Vários bodes salvavidas agora. O nome da minha mulher é Felice e da minha filha é Sidney. Não coloque isso! E eu vou vê-las de novo. Você está entendendo? Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem.